E aí jovem, tá começando mais um Santa Carona Pocket e hoje eu quero contar pra vocês a minha experiência que eu tive no STF. Eu fui lá junto com o Grupo Pro Vida pra assistir as audiências públicas sobre a liberação do aborto até 12 semanas. E quis mostrar pra vocês também um pouco dos bastidores pra vocês verem o que acontece fora das câmeras. Então bora lá? Hoje a gente tá fazendo um vídeo um pouco diferente porque eu vim aqui em Brasília pra mostrar pra vocês os bastidores de como é que tá sendo a luta contra o aborto aqui no STF. Nós viemos na segunda-feira no dia da sessão de audiência pública, a última audiência onde vai ter a presença da CNBB e de outros órgãos Pro Vida. Pra gente ver como que eles estão fazendo pra defender os fetos, defender a vida. Então vem comigo que a gente vai conhecer cada detalhe dessa luta pra você que não pôde estar aqui presente. Vamos conhecer as feministas de perto. Nós acordamos 5 horas da manhã pra poder ir pra Brasília. Então nós pegamos um carro e fomos pra lá e chegamos praticamente no horário de início das entradas, né? Mais ou menos por volta de 8 horas da manhã. E quando nós chegamos já existiam alguns grupos de feministas protestando lá na porta que elas estavam lá desde madrugada. Nós encontramos algumas meninas que estavam vestindo umas camisetas, umas roupas, né? E deram um significado pra aquelas roupas lá. Mas deu a perceber que geralmente essas feministas que ficam do lado de fora são aquelas que são mais militantes. Geralmente o pessoal que vai maquinar a parada, eles não entram por aquele tipo de lado, sabe? O engraçado é que conforme a gente ia avançando na fila, elas se sentiam cada vez mais à vontade, como se elas estivessem em casa mesmo. E dependendo do que você faz, elas acabam sendo muito agressivas. Quando eu cheguei com a câmera, elas já começaram já a destilar todo o seu veneno, né? Pro nosso lado. Depois de um tempo eu percebi que uma das feministas tava conversando com uma das meninas do grupo Pro Vida, com uma câmera apontada pro rosto dela. Ela completamente desconfortável com a situação, mas sem jeito também de falar que não tava gostando daquilo. E eu cheguei perto pra ver o que que tava acontecendo. Ela começou a fazer uma série de perguntas, né? E também com uma série de sarcasmo também sobre o que tava acontecendo ali. Se aquela menina entendia o que tava acontecendo. Mas outras leis são revistas no STF. E podem, não essa. Então o que vai acontecer hoje aqui é que vale a se criar uma lei. Como diz o Cartage. Não, o Cartage tá dizendo isso. Foi então que eu tive a ideia de entrar no assunto e tentar conversar com essa feminista. Pra ver o que que eu conseguia tirar dela. E foi ali que a conversa começou a ficar interessante. Ela tava guiando a conversa pra onde ela queria. E em algum momento eu consegui reverter isso e conseguir levar pra onde eu queria. E aí nós conseguimos chegar num ponto que ela não conseguiu ir além. Que é a seguinte pergunta. O que tem dentro da barriga da mãe é vida ou não? E ela disse, não, pra mim feto não é vida. E aí foi a hora que eu perguntei por quê. Engraçado é que nesse momento cessou-se qualquer tipo de argumentação. Parece que... Pra eu falar a verdade, eu tô gravando esse vídeo e até agora ela não conseguiu me responder. Da onde ela tirou que feto não é vida? Em alguns momentos também ela conseguiu se embaralhar. Se a vida é importante ou se não é. E aí quando ela não tinha resposta, ela geralmente conseguia pegar alguns pontos muito aleatórios. Tipo, a vida é o mundo. A vida é a criança pobre. E aí ela começou a poetizar porque ela não tinha nada de objetivo pra apresentar dentro da argumentação. A gente percebe muito isso no discurso abortista. Não existe algo de objetivo. Porque quando você tem uma ideologia por trás, você não tem algo de específico. Essa feminista, ela me disse que ela tinha feito vários abortos e que não se arrependia disso. E isso é triste. Eu não tô dizendo que essa mulher tem que ser apedrejada em praça. Não, não. Eu tenho tristeza dela. Eu olho pra ela com um olhar de tristeza. É uma pessoa que perdeu o valor da vida. E é isso que a gente percebe muito nas abortistas. Mulheres que perderam o valor da vida. Nós ficamos na fila mais um tempo e aí nós conseguimos entrar. Pra falar a verdade, eu achava que eu não ia conseguir entrar porque eu não fui de terno. Pois é, entramos aqui no STF e olha só o clima que tá ali atrás. O pessoal tá entrando e rezando. Já tem, assim, eles entram em grupos de 10. Então, tá a galera que tá lá pra dentro. E quando chegamos lá em cima, a gente viu que a audiência já tava completamente lotada. Graças a um jornalista que eu esqueci o nome dele, conseguiu fazer com que eu entrasse dentro do plenário principal pra poder fazer algumas imagens. E foi ele que conseguiu que eu tivesse perto das pessoas que eu consegui entrevistar pra trazer esse conteúdo pra vocês. Teve várias pessoas que falaram e algumas chamaram muito a minha atenção. A primeira delas, que eu vi, assim, que me chocou muito, é uma senhora chamada Luz Marina. Ela é pastora luterana e ela foi lá representando o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E ela começou a argumentar a favor do aborto e tentou colocar algumas passagens bíblicas a respeito disso. Ela, em algum momento, falou lá que São Paulo tinha dito que ele era um aborto e tentou fazer um malabarismo lá. As inquisições contra mulheres continuam, mesmo travestidas, por outras faces e formas. Outrora foram as fogueiras reais. Hoje, as fogueiras simbólicas, mas não menos perversas. E uma coisa que eu achei engraçadíssima é que ela passou praticamente todo o seu discurso criticando a atuação religiosa na política, sendo que ela estava lá no STF representando o CONIC. Enquanto ela estava falando, eu tive um disparate de pesquisar quem é essa mulher. E eu descobri que Luz Marina é uma das grandes defensoras do governo Dilma e que esteve presente publicamente defendendo o governo no período do impeachment. Meu nome é Luz Marina Campos Garcia, sou pastora luterana. Eu voto em Dilma porque ela fez uma opção clara pelos pobres. Este é o governo, juntamente com o governo de Lula, que optou pelos pobres de uma maneira como nenhum outro governo havia optado antes. É o governo que mais se aproxima dos valores mais profundos do evangelho. Por isso, voto Dilma. Dilma, você é a mãe dos pobres do Brasil. Engraçado que essas pessoas, elas sempre estão, sempre aliadas nas mesmas pautas, né? Então, elas seguem praticamente uma agenda bem fechadinha e elas são tipo cartas coringa nesses tipos de assuntos. Então, se você precisa que algum religioso fale a favor da Dilma, você já tem os nomes que você vai chamar. Independente do assunto que seja tratado, se você precisar de alguém daquela religião ou daquele grupo social, já vai ter aquelas pessoas específicas marcadas. Parece que eles não estão chamando, de fato, alguém que é especialista na área. Na verdade, eles estão chamando alguém que já está ali, ó, escrito na postilinha deles de ideologia. Em contrapartida, nós tivemos alguns discursos católicos. Eu, infelizmente, não consegui ver o discurso do Padre José Eduardo, mas eu sei que já está compartilhado na rede social e eu vou assistir assim que eu terminar de gravar esse vídeo. Mas teve dois discursos que eu tenho que pontuar aqui que foram fenomenais. Três discursos, na verdade. O primeiro foi a da doutora Angela Gandra Martins, que eu confesso pra vocês que... Ai, meu Deus, vai ficar parecendo que eu sou tieto da família Gandra, mas não tem jeito, bicho. Esses povo, eles... Sei lá, eles usam Game Shark na vida, velho. Ela fez o discurso mais power da que eu já vi na minha vida. A Rosa Weber ficava de olho estatelada enquanto ela falava e ela apontando problemas jurídicos no processo que estava sendo averiguado. Com uma propriedade tão profunda que eu disse... Ai, God, essa mulher aí... O que é isso? Ela também fez alguns comentários sobre os principais pontos de conflito daquela manhã. E observa só o que ela tem pra dizer. O ponto de conflito que eu vejo, assim, mais importante é que falta informação sobre as consequências do aborto e o que, juridicamente, o que significa o Estado Democrático de Direito. Segundo, as consequências do aborto, em termos sociais e, principalmente, pra mulher, né? E uma falsa ideia de igualdade e liberdade. Então, essas questões fazem... Tentar levar uma justificativa sem voltar ao que é mais importante, definir o que é o embrião como ser humano pra poder dar a ele o tratamento devido. E essa ofuscação faz com que a gente não chegue ao cerne da questão e como o direito, de fato, defende a inviolabilidade da vida humana. É isso. Eu realmente fiquei abismado com a profundidade com a qual ela abordou diversos pontos jurídicos. Inclusive, é bom deixar claro, ela não citou pontos religiosos no que ela estava falando. Eu não vou me aprofundar no que eles disseram, porque você pode ver os discursos na íntegra aqui, tá? Vou deixar o link na descrição. E outro também que teve pontuações muito importantes foi o representante da comunidade espírita. E ele conseguiu colocar pontos a respeito da pessoa jurídica do feto. Já parou pra pensar que o feto pode receber herança? Quando a mãe fica grávida, chama alimentos gravitícios, eu acho, né? Se estiver errado, alguém me corrija aí. Que o pai tem que pagar pensão pra mãe quando a mãe tá grávida. E se acaso esse filho nascer no parto, esse dinheiro não é reembolsado. Por quê? Porque ele já tem um direito. Um ente capaz de ter e de exercer direitos através dos seus representantes. Em outras palavras, nós estamos falando aqui na dicção de Teixeira de Freitas, no direito a nascer. É muito bom pra gente ver que nem no âmbito jurídico, nem no âmbito biológico, o feto deixa de ser uma pessoa humana. Infelizmente, eu não consegui ficar na parte da tarde pra poder ver com detalhes tudo que a Janaína Pascoal teve pra falar. Mas eu pude entrevistar eles. Uma delas foi o padre José Eduardo. Ele falou muito bem. Vamos escutar o que ele falou. Eu achei que essa audiência pública foi bastante peculiar. Em primeiro lugar, porque, incrivelmente, as partes que se gloriam da laicidade do Estado foram aquelas que aplaudiram os argumentos teológicos que foram apresentados. E nós outros, que somos, às vezes, taxados de fundamentalistas e que nos detemos no aspecto puramente jurídico, fomos tratados com uma certa refração. São contradições desse tipo de sociedade em que a gente vive. Na verdade, as pessoas querem apenas aquilo que agrada o seu próprio ouvido. Um grande abraço. Deus abençoe. Já a doutora Janaína Pascoal, quando ela estava lá, ela não tinha falado ainda, mas ela quis abordar que essa pauta tem duas pautas dentro de uma só e ela vai separar isso, na verdade. Ela vai lutar pra que isso seja separado. Eu acho melhor ela explicar, que ela explica melhor que eu. Olha, toda discussão está sendo muito rica. Desde sexta-feira eu acompanhei à distância, hoje estou aqui presencialmente, aprendi muito com os colegas palestrantes. O que eu acho que está faltando é deixar claro que a DPF discute dois pontos. A questão do comportamento da mulher, que praticou algo a morto ou consciente que o outro pratique, e a questão do comportamento, por exemplo, do dono de uma clínica, de quem trabalha numa clínica, e realiza o aborto. Então, esses dois casos estão reunidos, a meu ver, indevidamente, e os argumentos que estão sendo debatidos são apenas os referentes ao comportamento da mulher. E os argumentos que são aplicáveis à mulher, a meu ver, não se aplicam para as clínicas, porque são pessoas que, na verdade, exploram a desgraça alheia. Então, eu vou tentar diferenciar essas duas situações. Eu aproveito que é para Anápolis, mandar um beijo e pedir a bênção para o Fabio Lodi. Eu mostro muito bem. Quando eu estava lá, eu encontrei o deputado Flavinho, que estava lá assistindo a audiência. E quando ele terminou ali, eu consegui abordar ele para saber o que ele acha do que está acontecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma prerrogativa que diz que se a pauta já estiver sendo discutida no Congresso, o STF não tem que discutir, porque a pauta está lá ainda. Então, o Flavinho falou muito bem nessa crítica ao STF, que está tentando passar por cima do Congresso Nacional e não deixando o Congresso fazer o trabalho dele, ou então não respeitando a decisão do Congresso. Olha o que o Flavinho tem para falar. Eu acompanhei grande parte das falas dessa manhã, desse último dia de audiências públicas aqui no STF. Eu iniciei dizendo que eu acho isso daqui um grande teatro, um grande circo, porque esse não é o papel do STF. O papel do STF é ver se é constitucional ou não os temas aos quais ele é instigado. Não é o caso da questão do aborto, que já é um tema pacificado na jurisprudência, na legislação brasileira. Inclusive, a Câmara Federal, o Senado, o Congresso Nacional como um todo, não se imiscuiu dessas discussões, esteve sempre presente. Estamos com uma PEC sendo discutida na Câmara Federal. Então, o que está acontecendo hoje aqui se chama ativismo judicial. Eu sou contrário a isso. Eu sou, inclusive, coautor de um projeto de lei que combate esse ativismo judicial de alguns ministros. Alguns são ativistas em várias matizes ideológicas. No caso, o ministro Barroso, por exemplo, é um grande ativista, militante de esquerda marxista, que tem dado guarida para todas essas ações do PSOL, como a liberação das drogas e agora a questão do aborto. Eu sou contrário. As falas aqui da CNBB de manhã, na pessoa do Dom Rafael, do Padre Zé Eduardo, foram excepcionais. Da filha do Dr. Vizgandar também pude acompanhar. Ouvi aqui a fala do responsável pela comunidade israelita no Brasil. Fiquei um pouco assustado com a contextualização histórica feita da relativização da vida, a meu ver, que o Rabino acabou colocando aqui. O que nós sabemos é que o nosso Deus é o Deus da vida. Inclusive, para eles, a Torá, lá no início, é dito, coloco diante de ti dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, me estranha que o representante aqui dos israelitas, do povo de Deus, escolhido de Deus, coloque-se tão flexível com relação à questão da vida desde a sua concepção. Bom, é um pouco do que aconteceu aqui. Volto a dizer, para mim, isso é um grande circo, é um teatro armado, para que os ministros ativistas, marxistas, de esquerda, possam, de fato, fazer com que o aborto seja descriminalizado no nosso país até a 12ª semana. Eu, da minha parte como parlamentar, lutarei até o fim para que isso não aconteça. Pois é, no mais, foi uma das situações tristes que eu consegui viver na minha vida, porque a sensação que você tem quando você está lá dentro, e a sensação que paira entre todas as pessoas é que essa audiência pública, na verdade, ela é um tempero de democracia num prato que já está feito. Porque a Rosa Weber, ela já tem um posicionamento para o aborto. Então, na verdade, aquilo ali é só para maquiar com democracia aquilo que já está decidido. E, infelizmente, a gente pode ver o aborto ser implantado no Brasil. E aí eu pergunto, você está se posicionando sobre isso? Eu tinha conversado com o Padre Lodi há 10 anos atrás, encontrei com ele lá também, em Brasília, e ele falou o seguinte, o ministro Barroso, ele é uma pessoa má, mas é inteligente. Se a gente não consegue ter o poder jurídico que ele tem, a gente tem o poder religioso que ele não tem. A gente tem nossos rosários. Então, reze o rosário por essa questão. Reze para que o aborto não chegue no Brasil, porque a gente, de fato, precisa de um milagre para que isso aconteça. E, infelizmente, assim como aconteceu no caso de Anencefalos, provavelmente a ministra Rosa Weber vai voltar a favor do aborto quando o plenário for averiguar essa questão. ela é relatora do processo. Então, a gente precisa muito colocar ela nas nossas intenções de oração, porque a gente corre o risco de ver o assassinato de fetos sendo colocado no Brasil. E isso vai ser muito triste. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, clica no joinha, e compartilha ele para as outras pessoas para a gente poder ver de perto o que estão fazendo com o nosso país. Para você ver de perto que estão colocando ali algo que a gente não decidiu, algo que a gente não quis. A gente se encontra aqui toda semana. Beijo no coração e... Tchau! 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 Tchau!